A Globo exibe o filme Acampamento de Meninas no Corujão II na madrugada de domingo, 16 de maio, às 4 horas e 35 minutos, horário de Brasília. A comédia acompanha Alane, Paris Warnet, uma garota de apenas 16 anos, que perde o pai para o câncer. A jovem costumava passar as férias com a família nas montanhas, mas agora ela, se junta com uma prima em um acampamento de verão. Legenda por Sônia Ruberti